Obrigada por esse convite tão especial para poder falar com vocês sobre um tema tão fundamental como as violências que se dão nas escolas no cotidiano. Esse não é um tema, vamos dizer, dos últimos tempos. Esse é um tema que vem surgindo há muitos anos, mas que toma uma importância fundamental diante dos ataques que nós tivemos, porque, finalmente, as violências do cotidiano têm relação com os ataques extremistas que vêm acontecendo nas escolas nos últimos tempos. Nós sabemos que a escola é um espaço fundamental na vida de crianças, adolescentes e jovens, porque ela é um espaço de aprendizagem, mas ela é um espaço também de socialização. E ela é um espaço onde os comportamentos são modelados, as formas de ser e de sentir são modeladas. Esse não é um fenômeno recente e não surge de repente. As violências que se dão dentro das escolas, elas são determinadas pela estrutura da instituição, sua maneira de se organizar e não somente pelas pessoas. pessoas. Nós não podemos culpabilizar dizendo que a culpa da violência nas escolas é dos alunos, somente dos professores, do diretor ou das famílias. É uma responsabilidade que tem que ser coletiva. e ela se dá através de uma rede de significados, gestos, palavras e ações. A escola, ela deixou de ser, há muito tempo, um espaço protegido e ela se tornou um local que reproduz as violências que acontecem na nossa sociedade a nível macro, mas ela fomenta e constrói vários tipos de violência. Ela é vítima, mas ela também é autora de vários tipos de violência. É um fenômeno importante porque mostra o que acontece na escola, no seu cotidiano, o clima escolar, que se torna um fator que é fundamental, mas também existe um impacto, um impacto de baixo rendimento, de baixo nível de concentração, de alto índice de absenteísmo e abandono escolar. E também existem pesquisas que vão mostrando que cada 10% de gasto na educação resultaria numa queda de 1% na baixa de homicídio. O bom clima escolar, que é um fator fundamental quando a gente discute violência, aumenta os resultados escolares, a capacidade de aprender dos alunos, independente de fatores socioeconômicos existentes. E isso vem sendo mostrado por vários autores. Quais são as principais violências? Brigas, xingamentos, agressões físicas, furtos, as armas na escola. Não é um tema só de agora, é um tema que nós conhecemos de muito tempo, ameaças entre outros. E nós não podemos esquecer também do fator da pós-pandemia, da volta às aulas presenciais, que também significaram, tiveram um impacto muito grande nas escolas. Então, voltando à questão do clima escolar, ele tem relação com a vida da escola, com as normas, atitudes e valores, com as regras, com a sensação de segurança, com a comunicação, etc. E, por último, vale lembrar Butler, que utiliza o contraponto da violência como a não violência, que somente pode existir com os ideais sociais de interdependência e igualdade. Esse é um conceito importante quando nós analisamos a instituição escolar, na medida em que a prática da não violência implica em repensar as relações sociais e a escola como um lugar privilegiado, onde se pode retomar e se deve à questão dos laços afetivos e sociais. Reiteramos a dimensão social da educação nos processos de desenvolvimento integral do ser humano para a consciência de si e do mundo. E se pode evoluir na direção de uma sociedade mais participativa, consciente de seus deveres e direitos. Enfim, uma sociedade que seja democrática e inclusiva. Obrigada.